salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros eu sou Leandro e vocês atrás da telinha estão no canal minis.car é meus queridos sejam todos bem-vindos à comunidade você que é novo faça um tour no canal e se inscreva se gostar aproveita faça parte da nossa comunidade galera por falar em comunidade fomos lá no evento aqui em Guarulhos na loja de pneus continental ali ao lado do Bosque Maia galera foi muito legal evento tô fazendo a introdução Zinho aqui nós já vamos para o vídeo tá foi muito bacana a segunda edição é do encontro da iCast da melancia atômica é rapaziada isso mesmo eu peguei eu falei com ele vocês vão acompanhar eu perdi a oportunidade de perguntar porque melancia atômica né rapaziada eu acho que tem alguma coisa a ver aí com formiga atômica na na década de 90 80 sei não eu perdi a oportunidade de descobrir o motivo porque da melancia atômica mas estamos aí fomos no evento foi muito bacana e bora lá para vocês acompanharem esse evento a qual foi de miniaturas exposições de miniatura qual você poderia comprar também foi muito bacana galera os expositores olha se eu tivesse uma graninha tinha comprado é ficaria lindo aqui no nosso estúdio ele acende a luz formato de estacionamento gente olha daqui mas um dia papai do céu vai vai preparar e a gente vai conseguir comprar umas coisas assim exóticas exóticas né vamos colocar bom bora lá vamos lá para esse encontro que tá muito legal acompanha aí no vídeo fui rapaziada estou aqui com o Rodrigo tudo bem meu querido bom velancia atômica estamos aqui no segundo encontro é da equipe os amigos amigos do melancia atômica muito bom aqui na cidade de Guarulhos e a gente tá muito feliz e espero cá conta um pouquinho para nós aí como que tá esse evento a gente começou esse projeto em outubro de 2023 foi o primeiro evento né a gente fez uma parceria aqui com a loja do alceio que a ss pneus continental porque a gente achou que aqui era um ambiente de pneus de carros acho que tem tudo a ver com o nosso hobby porque a gente gosta né e aí a gente fez assim em um mês a gente fez o evento e foi um foi muito legal e aí as próprias pessoas pediram de novo a gente marcou de novo agora em morso e mesmo com chuva mesmo com um monte de coisas e problemas que a gente tiveram foi muito legal a gente eu era bem em pesa a gente agradece vocês ele é o que ele é anual a gente ainda tá vendo mas provavelmente vai ser quatro meses por ano então provavelmente cada três meses aqui na cidade de Guarulhos né que o pessoal fala que aqui tinha poucos eventos e tal então a gente uniu o útil ao agradável a gente achou um local bom e achou um espaço bacana uma cidade que nos acolheu muito legal é isso aí galera acompanha lá o instagram pela seatômica no youtube também é só botar lá pela seatômica nós estamos lá a gente faz lives é bem bacana vai ter esse evento aqui a qual você pode comprar não é só olhar não tem nada vem se leva miniatura embora é compra venda troca de miniatura mas o mais legal é a resenha todo mundo conversa um amigo e a gente gosta que as famílias vem então bem criançada e é o que a gente pensa é isso aí valeu galera o o o Música Música Galera, tá muito legal. Olha só. Aqui as escalas 1x64. Música Olha só que legal rapaziada. Escala 1x64. Muito bacana. Música Ah, esse daqui ó, a gente filmou no último encontro lá no Garage 55. Música Não sei se é a mesma barraquinha, mas é o mesmo fornecedor. Música Vamos ver só que legal essa Amarok. Música Olha só rapaziada os detalhes. Que legal. Tem até o teto solar aberto. Incrível, incrível, incrível. Da escala 1x64 Amarok. Música Muito legal mesmo. Sensacional rapaziada. Aqui tem acessórios, roda, tudo que precisar para miniatura. Bem legal. Música 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 Vamos pegar um desses aqui e colocar orbital neles. Música 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 Olha só rapaziada que legal. Música 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 a verdade eu vou mostrar para quem gosta de hot wheels rapaziada tem coisas diferenciadas em já agenda marca se você não veio para o próximo encontro vocês estarem aqui que é sensacional Olha só esse Fusca aqui ó muito 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 legal bacana vou mostrar para vocês aqui ó como tá cheio tá bem legal aqui já escala um por 32 ó o Robin bolado é assim o Hot Wheels na escavadeira escala menor 1164 24 essa aqui um por 32 muito bacana é muita coisa rapaziada aqui tá variada as escalas 1 por 24 32 64 bem legal galera aqui mostrando né apresentando suas miniaturas aqui vendendo muito legal olha essa daqui que legal rapaziada bem bacana bastante coisa nesse cala que o 64 eu vou mostrar aqui para vocês essas aqui tá 15 reais cada vem de 15 a 20 os preços variados aqui tem de 15 a 30 aí aqui são mais caras da escala 1 por 32 rapaziada bastante coisa aqui tem umas miniaturas muito legais também ó bem diferenciadas mas só que legal esse expositor bacana né rapaziada e aí a gente não vai gastar com crédito na verdade hoje dá para fazer até em quatro vezes aí o r code aí ó para quem quiser tá visitando comprando olha só que legal esse diorama olha isso daqui que show rapaziada olha só que eu tava falando para vocês dos expositores muito 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 legal olha olha só que legal esse aqui é isso essa aqui é isso isso aqui é para escala menor você tava conversando com o proprietário ele faz por encomenda então dá para fazer para escalas maiores também olha só que bacana esse pequenininho rapaziada esse aqui é o quê agora esse aqui eu me apaixonei olha esse aqui esse é uma graninha galera um é feito por encomenda também aqui a criançada tá aqui depois a gente mostra direitinho Bem legal esse evento aqui, onde a galera pode curtir, pode estar comprando Bem bacana mesmo Mais tarde a gente volta lá Mostrar pra vocês que a criançada tá ali agora Que legal, pra você colocar nos dioramas Paseada, eu não sei como tá saindo pra vocês, como aqui tá bem cheio, muita gente conversando Então dificulta um pouquinho aí a nossa comunicação, mas vamos mostrando aqui o evento Que legal de Lego, rapaziada Aqui exposição, ó, das miniaturas Pra quem não segue lá, ó, melancia atômica no YouTube Rapaziada, tá chique aqui, hein Aqui o forte, rapaziada, é a escala 1 por 64 Aqui tem umas miniaturas bem diferenciadas Mas vamos esperar um pouquinho pra gente tá mostrando Olha só que legal, galera Nissan GT-R Escala 1 por 64 Quanto que tá, mano? 180 Vira ela de frente, de costas Vira ela de costas Olha só que bacana, rapaziada Muito, muito, muito legal Olha, rapaziada, agora dá pra mostrar que legal esse diorama Que diorama não, né? Essa estante, esse expositor de miniaturas Muito bacana, né, pessoal? Maravilha pra mostrar Rapaziada, eu tô aqui com o Hudson Ele me contou uma história muito bacana E nós pedimos pra ele tá contando um pouquinho, resumidamente, pro canal Olha só que legal A respeito desse quadro Que foi nos Estados Unidos Uma história muito bacana Bom, esse cartaz aqui Ele surgiu a partir de um evento Que nós fomos convidados pra participar nos Estados Unidos Um grande colecionador americano Que é dono desse carrinho aqui Da Pink Pit Bomb Que é o carro mais caro É a miniatura mais cara do mundo Ela tá avaliada atualmente em um milhão de dólares Ele é um carrinho assegurado Que a gente não pôde colocar a mão nele, né Por conta do seguro Mas a gente foi pros Estados Unidos O Douglas Terranti recebeu esse convite E me convidou pra ir junto Nós fomos lá pra conhecer esse museu da Hot News nos Estados Unidos E ver pessoalmente a Pink Pit Bomb Que é esse carrinho de um milhão de dólares A miniatura de um milhão de dólares E a gente fez esse cartaz aqui justamente pra marcar Marcar esse evento de brasileiros estarem chegando ali no Museu da Hot News E o dono do museu, o Proust, Pascal Vai colocar esse cartaz na parede do museu lá Então nós brasileiros, o colecionismo brasileiro Vai ficar representado com essa figura, com essa imagem Lá na parede do museu E é uma edição ilimitada, né Ele assinou aqui as edições São 20 cartazes somente Então tem 20 felizes colecionadores de Hot News Que vão poder ter essa imagem original Assinada por ele ali nas suas paredes Bacana, né rapaziada Olha só que história pro nosso colecionismo Muito bacana Ele tava contando uma coisa que achei muito legal Quando ele comprava miniatura pro filho dele pra brincar Eu comprava uma mais pra guardar Pra quando ele tivesse mais velho Ter de lembrança Muito legal Conta essa história pra galera aí Que eu achei muito interessante Bom, meu filho sempre gostou de Hot News desde criança Como todo pai Acho que a maior parte dos pais compra Hot News pros filhos Só que eu comprava dois Aí ele abria um e ia brincar O outro eu guardava numa caixa lá em cima do guarda-rompa E ele passou por um período difícil Depois que já tava adulto E um dia ele chegou pra mim e perguntou Pai, cadê seus carrinhos? Aí eu mostrei pra ele Ele falou Você me dá? Eu falei Mas o que você vai fazer com eles? Eu vou colecionar E aí pra me aproximar dele A gente começou a colecionar junto E daí surgiu a HDSN da E-Cast Na verdade a nossa logo foi elaborada por ele Ele trabalha numa área que não tem nada a ver com o designer E ele mesmo que elaborou E a gente valorizou isso e trouxe isso pra nossa marca E hoje em dia Pra alimentar o vício do colecionismo De comprar miniaturas e alimentar a nossa coleção A gente participa de eventos como esse Com mesa de exposição Trocando miniaturas Vendendo miniaturas E de alguma forma Isso nos aproxima muito Porque a gente participa junto desse evento E essa foi realmente algo que serviu O colecionismo serve pra isso Pra fazer novas amizades Pra aproximar as pessoas E eu e meu filho E eu e meu filho estamos muito mais próximos hoje Porque já tivemos um tempo atrás É isso aí A gente está comercializando aqui no evento Até como forma de poder comprar mais miniaturas depois Pra alimentar o nosso foco na coleção Uma coisa importante no colecionismo é você ter um foco Porque você não consegue ter tudo Então a gente está... O meu filho coleciona porches Eu comprei alguns porches pra ele O meu foco são ferraris da Hot Wheels Então já tenho algumas ferraris Quando a gente pode a gente vai comprando Porque são muito caras Mas como você bem falou aí A amizade que a gente faz nos eventos No colecionismo Elas são excepcionais É um ambiente muito familiar Muito saudável E que a gente faz coisas que gosta De maneira saudável É isso aí Obrigado por ter vindo aí Beleza, obrigado a você Tchau É, rapaziada, top, né? Esse é o nosso Instagram É só mandar uma mensagem por lá Que aí a gente conversa Aí eu quero depois o link Procura lá, rapaziada No Instagram, nas redes sociais Entrou em contato E vê se a conexão lá que tem Pra vocês estarem comprando Muito legal A gente não tem muito nada Mas são todos focados Aqui na descrição Vamos lá. Vamos lá.